Estão vivendo um mundo como um quadro de pessoas agredindo ao acaso Uma pessoa pisa no pé do outro, se reclama que pisou, grita sem ter razão Se o cara tiver errado, se o cara tá armado, gera confusão do que está Por falta de amor, de uma palavra, desculpe o padre Perdão, não se dão jamais Um motorista estacionando, vem outro toma sua frente Ele está com uma razão, falando das fêmeas, ela está com a razão Somos idiota, lindas civilizados, esses donos Do mundo também, guiadas, lindas civilizados Mas querendo ser dono do mundo